. . . . . . . . Estamos aqui no museu da baleia . 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 Aqui é o aquário, né? Dentro do museu. Olha aí, quanta gente. Estamos debaixo d'água, cara. Debaixo d'água, cara. Muito maneiro. Olha os botinhos aqui, olha. Muito maneiro. Aqui, olha. Então, olha assim, olha. Ah, teme de novo. Minha 真的 é... Minha-minha, no giro. Minha-minha do museu. Minha-minha do museu. Minha-minha, por ti? Minha-minha do museu, né? Minha-minha. 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 Minha-minha do museu. Minha-minha. Fala aí, Mano Miguel. Muito bonito. Muito legal, né? Vamos lá, vamos indo. Say something. Esse é o Xugulé. Xugulé? 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 Um criancinha. Passei pelo Aquário. Onde a gente estava, olha. Olha lá o naviozão onde a gente estava. Vamos ver os Xugulquinhos agora de cima. Vamos ver os Xugulquinhos agora de cima. film em Gólogos. Cinco milagros. Gaj É mais forte esse vídeo. É mais forte esse vídeo.